Quatro criminosos foram presos numa casa de luxo em Goiânia. No imóvel, a polícia encontrou chips de celular e anotações com os dados das pessoas que sofriam o golpe. Uma espécie de kit. Um chip telefônico habilitado em nome da própria vítima, um e-mail, uma conta de e-mail criada para isso. E aí, a partir daí, a abertura da conta digital. Depois que a conta digital era aberta com os dados das vítimas, os criminosos faziam empréstimos bancários. Assim que o dinheiro era liberado, imediatamente era transferido para contas bancárias de laranjas, para dificultar o rastreamento pela polícia. Para a polícia, os golpistas disseram que compravam as listas com os dados pessoais das vítimas em fóruns de hackers na internet. Pessoas que tinham valores altos nas contas bancárias e crédito disponível no mercado. Em uma semana, a quadrilha lucrava, em média, 20 mil reais. Uma pesquisa apontou que o número de golpes digitais no Brasil aumentou 200% no mês de abril, em comparação com o mês de janeiro. Para este especialista, um reflexo da pandemia. As pessoas são chamadas para o meio digital, seja para suas relações profissionais, através de plataformas de videoconferência, seja para buscar um benefício do governo para uma situação econômica. E aí os bandidos também aproveitam, criando ali armadilhas nesse caminho. E aí os bandidos também aproveitam, criando ali armadilhas nesse caminho.